Inertia JS, nunca ouviu falar? O cara criou, teve a audácia de fazer uma integração, uma simbiose entre Laravel e o seu front-end favorito, seja Vue, seja React, seja o diabo, e vamos ver como é que isso funciona hoje, vamos aprender juntos, que eu também não fuço faz bastante tempo, beleza? Então vamos lá, então vamos voltar aqui e vamos abrir a documentação do Inertia JS, e a gente vai instalar junto, a gente vai fazer tudo junto, então como é que funciona, qual que é a ideia, qual que é a proposta do Inertia, tá? É você ter um monolito, que você tem o teu front-end escrito no framework que você gosta, seja React, seja Vue, se não me falha a memória ele tem, ele tem integração com outros frameworks também, além desses dois, tá? E por detrás ele tem um larval, então, sabe quando você renderiza Vue, e você coloca lá que o retorno do seu controller é uma Vue, e você passa uma string pra chamar o Blade? Então, nesse caso, a gente vai chamar um, ele vai renderizar uma página de JavaScript Inertia, passando todos os valores lá pra baixo, então, na teoria, é essa, tá? Então você escreve em Vue, ou o que seja, e aí você usa a sua tela da maneira que você achar melhor, então vamos lá, então vamos passar pra documentação, Inertia 1.0 foi released, então eu mexi na 0, então vamos ver o que mudou, Só pra vocês verem aqui, ó, tem um demo app, chama Ping CRM, que ele deixou no ar aqui, ó Olha lá, bem irresponsível, parece um single page application, você pode brincar e fazer o que quiser com isso aqui, ó, vamos deletar essa porcaria, vamos restaurar, não tem reports nenhum Interessante, aí colocou um overlay no menu, né? Acho que dói meu olho, mas beleza, mas ó, funciona direitinho Tá, então vamos dar uma olhada nesse cara, eu fechei Será que dá como voltar? Tá, Inertia, JS Beleza, entenderam a proposta desse framework? Não é nem o framework, ele não fala que é, não é o framework, é só um plugin Pro lá, tá? Então vamos lá, vamos instalar Server side Variable Storycretes Breeze Não, a gente vai Provide Out of the boxes que é falando foi o Inertia Application Então vamos usar isso aqui? Vamos usar o Breeze E vamos já instalar com o Inertia Vamos fazer isso aí então Então vamos lá Laravel New Inertia JS Storycretes Então vamos usar View com Inertia Dark Mode, por que não? Past, já vamos iniciar um Git repositório E enquanto instala, aproveita pra ir lá e dar um like Tá? No canal Pra ajudar os nossos amigos aqui, tá? Beleza? Eu vou usar o banco de dados SQLite pra facilitar a nossa vida também A gente não precisa de nada além disso Por agora Vai instalar Olha que interessante Eu já vi aqui uma coisa interessante Tem o Zig Ele tá usando o Zig pra poder fazer as rotas Legal Então o Zig, ele é uma funcionalidade no Javascript que a Typekit fez Que te dá os poderes daquele comando Route Sabe que você põe Route e aí dentro do... você passa o nome da rota pra ele montar a URL Então ele já tem embutido nele Então vamos lá Ele já criou aqui todos os... Mas eu não sei te dizer se foi a Winertia ou se foi o Breeze que colocou esse carinha Então vamos abrir aqui nosso editor preferido E vamos ver a brincadeira acontecer Tchau 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 Tchau